Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje esse vídeo aqui é para o Flávio Castaços Que ele disse que no meu vídeo anterior de Roblox Ele disse que preferia mais os mods de Fortnite Funk Então aqui esse Fortnite Funk que eu tô jogando Tem quase todos os mods Tem quase todos os mods Eu vou mostrar pra vocês, ó Esse daqui tem todos os mods Tem quase todos, né? Quase todos Ó, tem tutorial Semana 1, semana 2 Semana 3, semana 4 Semana 5, semana 6, semana 7 Garcelo, Among Us, Cap Agote, Sarvente, Tab Witch, Sky, Mico Trick, Tord, Chalsicha E a semana 2 dele Agora aqui o resto são aplicativos Então não dá pra jogar Só se a gente tá lá, né? Mas, bem O Flávio Conta Santos pediu o Tab, né? Então eu pedi pra ele escolher Qual que ele quer que eu grave O Cap ou o Tab? Ele disse que ficava melhor com o Cap Não, com o Tab, né? Que é o ex-namorado da Girlfriend Então esse que a gente vai jogar É esse que a gente vai jogar Nossa, pode vencer a luz de uma vez Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que o Tab tem duas músicas tranquilos Depois a última É um pesadelo Então vamos aqui no Hard Eu vou arriscar Vamos no Hard Eu vou arriscar Eu vou arriscar ir no Hard Se a gente não conseguir ir no Hard A gente vai ir no normal E se a gente não conseguir ir no normal Eu não vou ir no Easy Eu vou ir no Hard Trolei Ó Eu fiquei sabendo que eles estão no restaurante Provoviguita da Girlfriend Que o Fábio convidou ele Vou concentrar Vou focar Tô indo bem Tô humilhando na cara dura Só foi eu falar, né? Que ficou difícil Olha A Girlfriend e o Boyfriend estão suando Mas só o Boyfriend precisa suar Já que ele que tá cantando A Girlfriend só fica balançando a cabeça Aí na cara de suar Então não precisa suar Ai, eu fiquei sabendo que Que Bem O Boyfriend Não A Girlfriend e o Tab Eles ficaram um ano se escondendo um do outro Ai Porque no caso eles eram ex-namorados Gente Mas também cada personagem tem seu ex-namorado O ex-namorado da Girlfriend é o Tab E o ex-namorado do Boyfriend é o Pico Duvido que você sabia dessa A verdade Eu já fiz um vídeo falando sobre isso lá no vídeo de 5 curiosidades sobre o Pico, né? Reta final Reta final, reta final Finalizando a música Ou não? Agora sim Reta final Ai 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 Aí foi Errei a penúltima nota Porque a última foi uma nota bem longa Se não fosse uma nota longa eu já ia errar Porque hoje eu tô meio ferrujado Prefiro jogar Fortnite Funk no PC Adivinha Eu ganhei um PC e eu consegui baixar Fortnite Funk Prefiro Alguns dias eu tô, tipo Preferindo jogar Fortnite Funk no PC do que no celular Entenderam? Prefiro mais jogar Fortnite Funk no PC Mas eu não sei como eu vou jogar lá no PC Oxi 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 Caralho Ele falou que Mano Ele falou que a Girlfriend tá usando o Boyfriend Mas só que é mentira E ele E foi a Girlfriend que transformou ele Nesse bichão aí Feio Mas eu vou pular o Diabo O nome da próxima música é Última Chance Como vocês estão vendo lá tá escrito Last Chance Que em português significa Última Chance O problema é Última Que é a Genocide Eu vou errar tudo de uma vez Bem Mas antes eu não tava conseguindo gravar isso daqui Porque travava demais e eu não pagava de morrer Mas agora tá um pouco melhor Não tá mais travando Deixa eu cantar Ai Ai bem melhor Desculpa Só quero ver Que um duvinho monta uma nota Não vou mentir pra vocês Eu tô macetando Ai Ai Mano que isso Vigou flip agora Vigou flip E adivinha Eu já joguei o mod do flip Mas não em vídeo Eu consegui passar de algum jeito Não sei nem como Eu passei no hard de algum jeito Não sei nem como Ai Sem nenhum continue também Beleza Agora a segunda música É a música que ferrou com tudo A segunda música é a música que ferra com tudo Ai meu Deus Eu tô apertando o X Esse é anúncio que é mentiroso Eu tô apertando o X Essa música que ferrou com tudo Mano Nossa Mas eu não quero de travar mesmo Oxa Que demora Ah foi Mano Mano Ele tava com um detonador na mão mano Detonador é aquelas coisas lá que Que você pega Que todo mundo acha que é o celular Alguma coisa Mas só que não é Que tem um botão Se tu aperta o botão Tu dancerredor explode E explodiu o restaurante favorito da Girlfriend Ele tava com um detonador Olha Destruiu até ele Ah gente O TAB é um humano O TAB é um humano Oxi Nossa Nossa Como que eu tô acertando Como que eu tô acertando Mano Eu tô acertando quase tudo Olha Hoje eu tô bem treinado Treinei com três salsicha Mano Treinei com três salsicha Treinei com três salsicha O salsicha lá do Scooby-Doo O salsicha super cedinho Treinei com três deles Treinei com três salsicha Pra ficar desse jeito Nossa Eu costumo errar muito mais Eu costumo errar muito mais Nessa fase aqui E eu tô errando muito mais Caramba Tá brabo Tá bolado Tu acha que eu venci a câmera? Eu já venci do Trick Exploration Cê é louco Ai Ué Virou balística? É sério Eu tô copiando balística Não tô brincando Tá copiando Uma das fases mais difíceis Que eu mais demorei pra passar Tive que passar no normal Mas hoje em dia Eu passo no hard Ai Foi 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 Tá lá o multar Gente E uma curiosidade Também O Tab Foi motivo do It ser banido Daí eles me falam Ué Mas Mas Que aconteceu Mas Por que? Daí tipo Eu Daí tipo Bem O It foi banido Por causa do Tab Porque os sprites dele Bem Os sprites do Tab Os sprites do Tab Parado E o Do It parado Bem São quase iguais Mas eu discordo disso Bem É Então É isso né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Valeu Falou E Fui Tchau 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 Obrigado.